Atenção, atenção! A reunião secreta vai começar. A Cecília precisa tomar um susto, tipo cena de filme, pra ela falar a verdade. Pelo visto, vocês já tem um plano. A ideia é contar pra Cecília que o meu pai pediu a Verônica em casamento. E se ela gostar mesmo do meu papi, vai fazer alguma coisa. Nesta sexta, oito e meia da noite... Isso que eu chamo de teste do amor. Carinha de Anjo, no SBT. Chegou!